Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Comigo tudo bem, Tivoltemberg aqui no Pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui uma questão interessantíssima, um gráfico falando sobre o que? Sobre telefone, distribuição de telefones para cada 100 habitantes no Brasil entre 1997 e 2011. Vamos lá? Vamos dar uma olhada no gráfico? Observem, olha. Olha, essa coluna aqui, mais clara, ela fala do quê? Dos aparelhos fixos. Aquele famoso telefone residencial. O famoso telefone o quê? O famoso telefone residencial. Muita gente hoje em dia não tem mais, mas sua avó, seu pai certamente teve. Já essa coluna na cor mais escura, então, são os aparelhos móveis que estão aqui, são os famosos celulares. Os famosos celulares. Beleza? Tivoltemberg, que salto extraordinário, está vendo? Olha, em 2000, aliás, em 1997, olha a data, em 1997, existiam cerca de 11,7 aparelhos de telefone fixo para cada 100 habitantes. Para cada 100 habitantes. Então, Votemberg, 11 aparelhos divididos para 100 habitantes. Pô, deu para notar? Caramba, Votemberg, era muito pouco, pouquíssima gente, tinha um telefone residencial, gente. Era muito caro, era muito caro. Celulares, como eles estão surgindo nesta época, estão vendo? Só 2,8, ou seja, menos de 3 celulares para cada 100 habitantes. Já em 2011, veja a diferença, gente. Se você for também, nós estamos 14 anos depois, 14 anos depois, veja o que aconteceu. Olha, o número de aparelhos fixos cresceu um pouquinho, né? Passamos a ter 33,1 por 100 habitantes. Enquanto o número de aparelhos de celular cresceu extraordinariamente para 123,9. Ou seja, com as 124 aparelhos para cada 100 habitantes. Votemberg, aí foi o processo de privatização, de abertura ao capital estrangeiro, no setor de telefonia, exatamente. Então, tudo isso aqui tem a ver com as privatizações. Privatizações, exatamente. Lembre-se que quando a gente fala de privatização, né? Privatização, a gente tem que lembrar de quem? De Collor. Collor, primeiro presidente neoliberal do Brasil. Depois, o vice-presidente, porque Collor não terminou o mandato, todo mundo lembra, né? Collor sofreu impeachment. Aí vem o Itamar Franco, né? Itamar Franco, que era o vice do Collor, mas não sofreu impeachment. E depois vem o Fernando Henrique Cardoso. É o Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Mas a gente ficou falando de maneira muito popular. Chamava ele principalmente de FHC. FHC, né? Então, privatização, Collor, Itamar e Fernandinho Cardoso. Antes, quem é que oferecia esse processo de telefonia? O Estado, o governo. E como o governo não tinha dinheiro para investir, então era uma desgraça. Eu lembro muito bem, né? Porque eu tentei comprar uma linha telefônica, aí tive que me inscrever. E a moça lá, o órgão público, né? Dizia, olha, o senhor vai ter que esperar cerca de cinco anos para que o governo libere a sua linha telefônica. Imagine vocês, você comprar uma linha telefônica e esperar cerca de cinco anos para receber o telefone na sua casa. E quanto custava o TV? Rapaz, eu cheguei a me inscrever, né? E não paguei porque você tinha a opção ou de pagar todo quando eu recebesse o telefone, ou de ir pagando mensalmente até a data de receber. Eu preferi juntar o dinheiro para pagar de uma vez só. E aí, o que aconteceu? Eu acabei comprando de um vizinho, gente. Para vocês terem uma ideia, quando eu comprei o meu telefone residencial, o primeiro residencial, eu paguei cerca de três mil e duzentos reais. Três mil e duzentos reais por uma linha telefônica. Brincadeira, velho. Era muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro. Hoje, você vai comprar banana na feira e compra o chip celular. Vai comprar farinha no mercado e compra um telefone. Pelo menos um jingling que você compra lá no mercado. O vendedor de farinha vende também. O vendedor de feijão vende também aparelho de celular. Na verdade, hoje está muito mais fácil. Então, as privatizações contribuíram. Porque com a privatização, quem passou a investir no setor de telefonia, quem passou a investir no setor de telefonia, foi o setor privado. O setor privado, o setor privado. Então, vou ter meia a Oi, a Vivo, a Tim. Então, são setores privados. São setores privados. São empresas multinacionais. Muitas vezes até associadas a um capital nacional. São esses setores que vão investir. São essas empresas privadas que vão investir para modernizar o acesso ao telefone do Brasil. E hoje, certamente, esse número é bem maior. Isso aqui é o número de 2011. Nós estamos terminando em 2021. Então, há 10 anos atrás. Imagina hoje a quantidade de celulares que existe no Brasil. Tá? Beleza? E o telefone residencial, certamente, hoje é bem menor. Porque hoje quase ninguém mais quer ter um telefone residencial. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, item 1. No Brasil dos anos 90, uma linha telefônica fixa, né? Como é chamado telefone residencial, era considerado patrimônio pessoal. Cuja aquisição era inacessível à maioria da população. Como eu te falei, eu cheguei a comprar minha linha telefônica. Olha, porque eu já comprei de um terceiro, viu? Um rapaz ia viajar, um vizinho ia embora e ele me vendeu barato, 3.200 reais. Você imagina, né? Volta a ver aqui do governo. Era mais caro, era mais caro. Se você fosse comprar do governo, esperava até 5 anos para receber, era 4.500, 6.000 reais o valor de hoje. Se fosse comprar hoje. Tá? Então, isso aqui é verdadeiro, sim. Esse item, sim, é verdadeiro. O item 2. Com as privatizações dos serviços de telefonia ocorridos nos anos 90, o setor recebeu investimentos privados, também é verdade. Investimentos privados. E passou a operar em melhores condições técnicas. Isso é verdade. Não é perfeita. Não é. Nós temos muitas reclamações ainda hoje. Aliás, o setor telefone hoje é um dos maiores setores que recebem reclamação. Mas é muito melhor tê-las hoje do que no passado, do que voltar ao passado, quando a coisa era estatal. Era uma merda quando a coisa era estatal. Pode ter certeza disso? Pergunta para o teu pai, pergunta para a tua mãe, que eles vão confirmar isso que o tu e o Valtemberg estão falando aqui. Tá certo? Item 3. A expansão ocorrida no setor telefonia no período 97 a 2001 demandou investimentos da ordem de bilhões de dólares pelo Estado. Está errado aí. Não é o Estado que está investindo. Então, as empresas Oi, Vivo, Tim, não são empresas estatais. Certo? Eu estou citando apenas as mais conhecidas. Oi, Vivo, Tim. Tá certo? Beleza? Então, Valtemberg, demandou esse investimento, sim, mas não por ordem do Estado ou por investimento estatal. Foram investimentos privados. Item 4. Atualmente, as empresas de telefonia no Brasil prestam serviço de alta qualidade. O que está... Olha, como eu falei há pouco. Se tem tanta reclamação, porque a qualidade não é das melhores. Principalmente se comparado aos serviços prestados em países desenvolvidos. Nossa, a telefonia deixa muito a desejar ainda, né? Como acesso à internet. Hoje está mais fácil, mas ainda é bastante complicado. O sinal de internet cai com frequência, né? Então, não é algo tão de boa qualidade. Mas, repito, é melhor do que voltar ao passado. Então, senhores, estão corretos os itens 1 e 2. Portanto, o gabarito é a letra A. Correto? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.